A comissão especial que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff vota hoje o parecer favorável à continuidade do processo. Mais cedo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o relatório não é claro e indica violação ao processo penal. O trabalho na comissão começou ainda pela manhã com o relator do processo, o deputado Jovair Arantes, fazendo um resumo do relatório, no qual recomenda a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Logo depois, foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebater todos os pontos do relatório. Cardoso defendeu que o relatório não é claro e deixa dúvidas em relação ao crime de responsabilidade da presidenta. O ministro fez uma comparação. Não se sabe se a pessoa morreu, mas primeiro se condena para depois investigar quem matou. A dúvida recai sobre o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra no ano passado, um dos dois pontos que justificariam o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O relator do processo na comissão especial, o deputado Jovair Arantes, defende no relatório que se abre o processo de impedimento e depois se investigue o crime de responsabilidade de Dilma Rousseff. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que isso representa uma clara violação ao processo penal e pode anular todo o trabalho na comissão especial. A senhora presidente está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusada na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada, senhora presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? O vossa excelência não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido porque não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Cardoso ainda questionou vários pontos. A isenção do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que teria aceito o pedido de impedimento por vingança. O fato da defesa da presidenta não participar de todas as sessões na comissão especial. A citação no relatório de outros pontos estranhos ao processo. E o fato do relator desconsiderar que os decretos orçamentários assinados pela presidenta Dilma Rousseff não descumpriram a meta fiscal do ano passado. O ministro também defende que em nenhum momento o relatório aponta que a presidenta tem agido com uma fé, com a vontade deliberada de ir contra a Constituição e que, por isso, o processo de impedimento não tem base legal. Eu defendo que esta violação jamais pará a surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E, por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment, em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional ilegal para o impeachment. E, por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe.